Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, hoje eu vou mostrar aqui por dentro, tá, de todo o material da vista de uma estudante, tá bom? Pra quem tem dúvida e quer comprar, ver se vale a pena aí pra vocês também. No caso, o valor que eu paguei foi R$ 161,00, mas na promoção, sem promoção ele é R$ 180 e pouco. Tem o cupom de desconto dela também, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês e outras promoções da própria editora, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês por dentro, assim, vamos lá. Então, vamos lá abrir o livro. Esse daqui é a parte de teoria resumida, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, abrindo, nós temos algumas apresentações, né, que eu pulei. Mas, por exemplo, ética. Então, aqui tem atividades de advocacia, atos e contratos. Qualquer dúvida que você tiver, de qualquer matéria, ó, direito da criança e do adolescente, vocês terão aqui um breve resumo suficiente pra você acertar a questão. Então, assim, eu usaria da seguinte forma, né? Você tá errando muito a questão, você tem muita dúvida referente ao assunto, na hora que você for fazer lá o seu nivelamento, né, de cada questão, a porcentagem que você mais acerta, o seu rendimento. Então, você vai ver onde você tá errando mais, você usa esse livro aqui, porque ele é bem completo, gente, ó. Contrato de doação. Então, tem tudo sobre contrato de doação. Tudo que você precisa saber pra ir bem na sua prova, ó. Os elementos, os sujeitos, doação conjuntiva, todos os tipos de doação, ó. Pessoa física, o conceito, tudo, tudo, tudo mesmo. Então, eu gostei muito desse livro, muito. Pra mim, assim, é o preferido que mais valeu a pena do kit, né? Porque eu posso usar não só pra OAB, como pra todas as outras questões que eu precisar entender, saber, enfim. Então, é um livro bem importante esse daqui. Então, acho que ficou claro aqui pra vocês como é que é, né? Deixa eu abrir uma página mais certeira aqui. Vamos ver. Ó, escolhi essa daqui. Fato Jurídico e Fato Material. Tá vendo que classifica tudo, ó? O segundo livro é este daqui, ó. Eu gosto bastante, porque ele vem nesse modo aspiral, eu acho que fala, né? E é as questões, gente. É o caderno de questões. Então, ó, de questões. Então, tem todas as questões. Uma dúvida que eu tinha, embora eu tava no site, eu nunca tinha visto por dentro como é que era, assim, sabe? Então, tem as questões, ó. Da ordem, tá vendo? Exame e tal, 2010. Aí, em relação à inovação, tal, 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 as questões. E aqui, anotações e comentários, ó. Os comentários a respeito da questão, isso eu acho muito importante. Por quê? O que acontece? O cronograma dela, por exemplo, se você for comprar o cronograma, tem como você fazer pelo da editora Focus, que nada mais é do que aquele livro de 5 mil questões, porém, por exemplo, você tá com as questões aqui, né? Aí, onde tá aqui os comentários, as questões, já tá a resposta. Então, muitas vezes você tá vendo que você chega na D sem querer, né? Porque você acaba olhando já a resposta, aí você quebra seu raciocínio ali pra responder a questões sem olhar antes a resposta, né? Então, isso aqui ajuda bastante, ó. E tem tudo isso de questões. Gente, o livro é gigante nas questões, né? Olha o tamanho desse livro. Olha isso. Então, todas as questões comentadas, todas as questões são comentadas, ó. Todas. Eu achei muito, muito bacana, muito legal mesmo, muito inteligente. Então, tem todas as matérias, tudo quanto é tipo de questões. E é isso, ó. Tem mais de 3.500 questões comentadas com as provas da OAB, resumos doutrinários de todas as matérias, tá? E aí, como que eu vou saber as respostas e tudo mais? Bom, aí que vem o pulo do gato, que eu também amei essa parte. Vem um livrinho, gente, separado, só com o gabarito de todas as questões, ó. Então, depois de você fazer as suas respostas aqui, inclusive aqui vocês podem grifar, colocar post-it, tudo que vocês quiserem, né? Livra de vocês. Pra facilitar o estudo, vocês vêm aqui depois pra corrigir se vocês acertaram ou não. E aqui tá o livrinho, o livrinho de gabarito. Isso eu achei muito importante vir separado. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida referente ao material ou ao cronograma também, pode me chamar, pode comentar aqui embaixo, me chamar no Instagram, tá bom? É isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!